Os 15 alunos do Ensino Fundamental de Maringá eleitos para a Legislatura 2014 e 2015 foram empossados na noite desta quinta-feira no plenário Ulisses Bruder do Legislativo Maringaense. Na oportunidade, eles elegeram os membros da mesa executiva, realizando a primeira sessão ordinária do mandato. A partir daí, os vereadores birins se reunirão no mesmo local nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 19h, com exceção dos recessos de janeiro e julho do próximo ano. A nossa equipe esteve na Câmara acompanhando a posse dos vereadores birins e ouviu o presidente da Câmara, Ulisses Maia, que falou à nossa reportagem da importância desse projeto. Esse é um projeto que deu muito certo. Nós estamos incentivando a cidadania, a participação política desde as nossas crianças. Então foi feito o processo de seleção. As escolas escolheram, cada escola indicou um vereador mirim, tivemos mais de 70 inscritos. Uma comissão de ex-vereadores escolheu a partir de um discurso que eles fizeram, dizendo por que queriam ser vereador. Então vão tomar posse os 15 vereadores mirins e vão trabalhar um ano aqui na Câmara, apresentando projetos, apresentando ideias, para que estimule neles a vontade de participação política. E de que maneira que eles vão trabalhar esse um ano aqui? Eles vão fazer a sessão normal. Como nós temos as nossas sessões da Câmara, uma vez por mês vai ter a sessão dos vereadores mirins. E o vereador mirim pode discutir lá no bairro dele, ou discutir na escola dele, um projeto, uma ideia. Ele traz e aprova na Câmara mirim. Aí a partir de aprovado na Câmara mirim, nós os vereadores aprovamos na Câmara normal e damos sequência àquela sugestão do vereador mirim. E isso não interfere em nada nas atividades escolares desses alunos? Não, com certeza não. É um avanço, até um estímulo, né? Porque a escolha foi feita na escola, são bons alunos que foram escolhidos. E o horário da reunião é uma vez por mês, fora do horário de aula, né? Que é à noite, sete horas. Então dá condição de conciliar muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.